É isso aí amigos do YouTube, amigos do nosso canal, tá ótimo, é assim mesmo. Esse é o nosso amigo Pardal Fuscão 72, é um Fuscão original, vamos lá Pardal, fala a cor desse carro pra nós aí. Então, esse carro aqui é azul diamante, 72, e quantos anos na família cara? 49 anos. E esse Fusca Mecafú, foi do seu pai, do seu avô, como foi? Foi do meu querido tio, Miguel Pereira, e eu tenho muita lembrança, e eu tive a oportunidade de comprá-lo e de manter na família. Você deve ter andado nesse carro, né? Andei, andei muito, meus primos, é muito bacana. Já foi pra escola nele já? Na escola não, mas andei muito em Miguel Pereira. Vamos lá. Espelho, né, raquete original, o carro tá todo original, né, calotas originais, pneus também na medida original. Também, né, na época usava aí, o Fuscão usava um pneu um pouquinho mais larguinho que o Fusquinha, né? Exatamente. O anterior dele é o Jacarandá. É, o diferencial do Fuscão, né, olha aí, a bolsinha também, né, a bolsinha de porta. Cara, muito... Banel Jacarandá. O que eu gosto aqui é os detalhes, ó, tá? Os detalhes, os detalhes aí, tá vendo só? Banco original. Banco original Gomão, olha aí, bolante original. Reformado o teto, né, botei ele. Cara, você ainda tem os cintos originais que... Exatamente. Essa mosca branca aí dos olhos azuis, né? Tá. Tá muito bem cuidado, o teto muito bem preservado, né? Chiqueirinho ali. Motor 1500. Motorzão 1500. Agora eu gostei muito desse acessório seu aqui, esse bagageiro seu aqui, cara. Ah, esse bagageiro aqui... Não, você arrumou esse bagageiro aí. Bagageiro aqui, né, de fibra de coco, né? É. Olha a mala. O cinto, o cinto mandei fazer de couro também. Sim. Tá, mas esse modelo eu não conhecia, tá? Eu mexo com auto-peças, tá? Conchilo. Nada a Stéfano andaga auto-peças, mas esse modelo eu não conhecia. É, o modelo Cometa, né? Ele acompanha o design do carro, né? Sim. Muito interessante que ele dá esse ar, né? Esse ar de design do carro, né? É. Fica muito bacana. É, ele fica tipo aqueles Gemma Luke, né? Exatamente. Rapaz, o legal também do Fusca, os Fusca lá de fora não abriam aqui, né? Você sabe que isso aqui é país sopical, né? Exatamente. Isso aí é adaptado ao nosso clima, né? Ah, sim. Cara, tá muito liso de lado esse carro. Esse carro você pintou, você restaurou. Eu fiz pequenas reformas dele, né? É, porra, mas a pintura dele, pode ver que aqui dentro aqui, eu mantei, eu mantei, eu mantei, 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 né? Exatamente, é. Esse carro é muito liso, cara. Essa cor é linda. Essa cor é uma cor bem tradicional, tá? Do Fuscão. Eu conheço alguns Fuscão também dessa cor aí. Bem cuidadinho, né? É, o olho dele, o olho de boi, né? Principal. É. O legal é isso aí, cara. É. O legal é que ainda é o farol dos primeiros Fuscãs antigos. Se vir ele... Eu deixei ele exatamente... Não tirei nenhum ferrui, deixei... Acho que é interessante deixar um pouco a identidade do carro, né? É claro. Isso aí é original Sibier, né, cara? Exatamente. Olha aí, não fabrica mais. Quando consegue comprar, é... Estoque antigo que alguém guardou e... É. E é o olho da cara, né? Tem que vender quase um... Mas olha aí que carro liso, carro novo, muito bem conservado. Eu já tô com intimidade aqui, tô chamando aí de Pardal, né? Que é o sobrenome do nosso amigo. Não é o sobrenome, é a família Pardal. É, isso aí. Vocês são daqui... Somos de Volta Redonda. Vocês são de Volta Redonda? Sim, Miguel Pereira. É. Atualmente você tá morando aonde? Sou de Volta Redonda. Volta Redonda. Você pertence a algum clube lá de Volta Redonda? É o clube de... De Volta Redonda mesmo, né? É o Volkswagen Clube? Exatamente. A turma ali do Jacó. Isso. Tem os Gêmeos ali também. Exatamente. Tem o Zé Luiz, já viu o vídeo do Zé Luiz? Poxa, show de bola. É isso aí. Olha, tá de parabéns o Fusca é muito zero. O motorzão tá... Show de bola. Show de bola, motor. Tá aberto aí? Mas dá pra você... Não vai atrapalhar não, né? Olha aí, ó. Já tem até um esquema aqui de abrir. Olha aí que beleza. Rapaz, o negócio aí tá bom, hein? Aí, já tá no esqueminha pra viagem, né? Com a igniçãozinha. Eu guardei o Dínamo, guardei as peças originais. É. O alternador original tá tudo guardado. Mas eu botei porque é pra gente ficar cansado de viajar. Tá quente também, né? Tá ali. Tá quente, é, exatamente. Mas olha, isso aqui é só melhoria, tá? Isso aqui é... Pra gente que quer andar com o carro, quer andar mesmo, viajar, é isso aí mesmo. Isso aqui não é uma coisa que não influi em originalidade do carro, não. Isso aí são melhorias. Isso aqui também é importante. Hoje são de plástico, né? Esse morcego aí hoje é de plástico. Aí, esse aqui é de metal. Botou sequinho, alternador. Você pode viajar à noite, pode viajar com os encontros, escutando o som, né? Parol ligado que não vai ficar na mão. Olha aí, ó. E esse é o Fuscão 72, tá? Muito bem conservado. Um carro zero, liso de lata. Difícil nessas condições aqui, tá? Tá aberto aqui? Eu vou pedindo pro cara abrir, não sei nem se ele tá bagunçado. Tá bagunçado. A gente vai pegando o cara aí. Olha aí. Tá ótimo. Uma bagunça dessa aí. Uma bagunça limpa. Olha aí que beleza. Ó, carro forradinho, direitinho. Né? Suportezinha, linha original ali também, né? Sim, sim. Cara, interessante aqui. Olha ele aí, ó. Olha ele aí. Interessante é o estado dele, tá, cara? Isso aí chama atenção pelo estado do carro. Muito bem feito, muito bem. Conservado, né? Pequenas melhorias foram feitas, né? É isso aí. Não esqueça de se inscrever no canal, dar um like, ative o sininho de notificações. Mais uma olhadinha aqui no interior, aqui. Olha aí, tá com calha de época também, tá? De metal. Esse painel tá fantástico. Aí, ó. Meio tanque aí, dá pra andar muito, hein? Dá, dá pra andar bastante. É, os bancos com a mão dele ainda, né, cara? Tem com a mão dele ainda. Isso aí. Então tá joia, nós vamos ficando por aqui. E valeu, muito obrigado. Grande abraço. A gente tá. Tá joia, valeu. Obrigado.